Fala galera do canal Aureneu Pizza Olay galera, mais um vídeo para o canal O vídeo de hoje galera eu quero passar para vocês a receita de massa de pizza mais fácil do mundo A receita de massa de pizza que eu uso no meu delivery, que eu quero passar para vocês Uma receita nova que eu estou usando atualmente porque dependendo da temperatura aqui galera Muda justamente a questão do fermento, tá bom? Mas hoje eu estou aqui com a minha balança já preparada Estou aqui com o meu tripé para me gravar o vídeo Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber o nosso conteúdo Vou fazer aqui um quilo de massa, a receita eu vou ensinar para vocês Tanto de açúcar, sal, óleo e fermento que vocês vão usar aí na massa de vocês E vou bater esse quilo de massa na mão para ensinar também para você a bater na mão Você que não sabe ainda, está começando agora Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber o nosso conteúdo E bora lá para o vídeo, valeu! Pronto galera, eu voltei, está aqui, ó, a balança está aqui Ligadinha, né, zerada Vamos começar com o fermento, vou botar o fermento seco, biológico O vermelho, né, o red É o que eu uso aqui Vou colocar apenas 5 gramas, 5 gramas de fermento Para 1 kg, galera Está bem quente, então vou usar 5 gramas Pronto, 4 gramas, mas está bom Tá bom? 4 gramas Vou usar aqui, ó, sal, vou usar apenas 25 gramas de sal Pode ser sal aqui, mas pode ser sal refinado, se você quiser 26 gramas Agora vamos para o açúcar Açúcar, você pode usar qualquer tipo de açúcar, não tem nenhum problema O açúcar, vou zerar aqui de novo Vai ser 50 gramas 50 gramas de açúcar E aqui galera Eu estou com um copo, né, descartável Esse copo aqui é de 180 ml A massa, na minha massa eu boto 90 ml, certo? De óleo por quilo Vou fazer aqui, eu vou pegar esse copo Zera aqui Zerei Eu vou, ao invés de botar metade aqui Eu vou botar 90 gramas Tá bom? Vou botar óleo pesado Faz aqui, ó 90 gramas de óleo Também dá certo Ou você conta como em miel Ou você conta como Só que pesado vai dar bem mais Então mesmo assim eu vou colocar 90 gramas de óleo 92, pronto Esse óleo é para 1 kg Essa receita aqui vai me render, galera 4 bolas de pizzas Certo? Com a medida de 400 gramas Bora lá agora Para fazer essa massa, né? Vou pegar aqui minha vazia Afastar aqui agora Estou aqui com a minha vasilha Né? E a minha receita aqui O que eu vou fazer? Vou pegar agora 1 kg de trigo, galera 1 kg de trigo O que eu estou usando aqui é o trigo fina Tá bom? Bastante conhecido aqui no Ceará Na nossa região Vou pegar aqui, ó Vou despejar metade dele Só metade Eu vou fazer agora Despejei metade, né? Mas eu vou usar ele todo, galera Vou usar ele todo Vou pegar aqui o óleo Vou colocar aqui, ó A receita Ela é... O sal... Mata o sal Quando mistura o fermento Ó, o fermento mata o fermento O sal Galera, nunca tive nem o pó Nisso não Viu? Botei aí, né? Já foi Fala, você já veio pra cá Não vai mais usar O que eu vou fazer Que é dar uma misturada Vou dar uma misturada aqui Ó, então Vou misturar aqui Pegar uma colher Vou misturar com uma colher, ó Dessa forma Pra que a receita Se misture todinha com a massa, né? Ficou Aqui é muito fácil de fazer, galera Você que não tem maceira ainda, né? Dá pra você fazer na sua casa aí de boa Até 10 quilos de massa Você que for homem Você bate 10 quilos Você que é mulher Dá pra bater 10 quilos também Mas se você quiser bater só de 5 De duas vezes Cada vez de 5 também dá certo Aqui misturei legal Agora o que eu vou fazer Eu tenho aqui, ó 500 ml de água Aproximadamente Temperatura ambiente Vou adicionar aqui, ó Não vou adicionar tudo Vou adicionar só uma parte Vou ficar com o restante aqui Observe que tem o restante aqui dentro Agora vou misturar com a colher Misturar tudo aqui Não adicionei o óleo ainda Adicionando aqui Confesso que eu não tenho muita paciência Pra mexer com a colher, né? Prefiro mexer com a mão Então Vou mexer com a mão Aqui a gente já vai, ó Misturando Vai despregando toda a parte do fundo Eu usei aqui Eu usei aqui 5 gramas de fermento seco biológico 50 gramas de açúcar E 25 gramas de sal E vou usar 90 gramas de óleo Então você pode usar também 90 ml, tá bom? Mas eu estou usando aqui em gramas O óleo são 90 gramas Aqui Vou adicionar um pouco de água E ainda falta aqui, galera Vou colocar o resto do trigo, viu? Por isso que eu botei logo essa água Logo aqui Deixar ela bem Misturada Nunca coloque a água toda de uma vez, galera Por que que eu digo assim? Pra evitar, galera Que você coloque E a água acabe Passando do ponto, né? Se você não tiver mais massa O suficiente Você vai acabar estragando A sua massa Então nunca coloque a água toda de uma vez Aqui eu estou usando 500 ml de água Porque é tipo isso, galera Varia muito Varia, varia De massa pra massa Tem massa que pega mais água Tem massa que pega menos água Então tá aí, ó Que eu já vou salvando Salvando não Eu vou mexendo ela Pra ir agrupando aqui com a A massa que eu coloquei por último Que ela já Começa a se agrupar, galera Então eu já vou adicionando Vai começar a adicionar o óleo Aqui eu tenho 90 gramas De óleo Óleo soja, né? De soja, óleo soja Vou adicionando aqui aos poucos agora Pra incorporar toda a massa E depois botar na nossa bancada aqui Pra gente estar Salvando ela Deixa o like, né? Se inscreve aí no canal Sua inscrição é muito importante Vai ajudar demais aí na divulgação Do nosso canal Você que é novo no canal Não se inscreveu ainda Já peça sua inscrição Então, você que tá chegando agora aí Já deixa o like, né? Tá duro ainda, né? Ele pega Vou colocar o restante do óleo E dependendo de como ficar A gente vai adicionar também Talvez mais água Aqui ainda tem água Tem um restante Não tem mais água Vou adicionar mais um pouco de água Vou botar aqui o óleo Acabou, né? É só salvar Como eu falei pra vocês Aqui tem, ó A massa Aqui eu tenho Um total de um quilo De trigo Eu tenho Cinco gramas de fermento Cinquenta gramas de açúcar Vinte e cinco gramas de sal E noventa gramas de óleo Porém, eu não coloquei o óleo todo Esse aí restou aqui uma parte Vou começar a salvar essa massa Até dar o ponto Essa massa aqui A gente tem que salvar ela Em torno de Cinco a dez minutos Pra ela dar o ponto Pode fazer essa massa Também na amaceira Se você tiver Não tem problema nenhum Vai dar certo também Essa massa dura ainda Mas não é questão de óleo É questão de hidratação mesmo Da água Com essa restante de água Que eu coloquei aqui Agora Tá o ponto Eu tô salvando, galera Quando ela parar De pregar na minha mão E na minha mocada Aí sim Ela vai tá pronta Agora sim Depois que essa água Que eu coloquei Ela ficou melhor Sempre fazendo esse movimento Indo com a mão Voltando com a outra Indo com essa Voltando com essa Indo com essa Voltando com essa Sempre dessa forma Pra salvar a massa Aí você vai virando ela Essa massa é bem simples É barata É barata E vai render Quatro discos De pizza De quatrocentos gramas Cada um Você que tá começando com essa pizza É necessário agora Faz o teste dessa massa Acredito que você não vai se arrepender Que eu vou fazer Depois que essa massa Que tiver pronta Eu vou cortar Imediatamente Ela Vou dividir ela As bolinhas de pizza Eu vou colocar Ninha com um saquinho plástico E eu vou Levar ela pra geladeira Viu galera Aqui nesse horário Em cima da bancada Que também Vai dar certo Ó Minhas mãos Não tão mais pregando Você pode ver A massa soltou Todinha da minha mão Não tá pregando mais Também na bancada A massa já tá Praticamente pronta Não tô nem com Cinco minutos ainda Salvando Salvando ela aqui Só pra Melhorar mais ainda Tá show Viu Tá macia Não tá dura demais Tá do jeito que eu uso aqui Ó Um quilo de massa aqui Virou isso aqui Tomar uma salvadazinha Nela Só pra Pronto Vou amalar isso aqui Totalmente zerado Vamos ver quanto que deu Aqui de massa Deu um quilo E 604 gramas Olha isso Agora vamos dividir Né Essa massa 404 Uma 400 Duas 50 406 400 Ó Rendeu pra mim ó 4 bolinhas De 400 gramas Aqui eu vou Bolear ela agora Batendo dessa forma Vou batendo e puxando Aqui pra dentro Sempre com o intuito De fazer Essa parte aqui embaixo Ficar toda esticadinha Assim pra dentro Ó Pra fechar E ficar a bola em cima Bem feitinha Ó Aqui uma Tá aqui duas Tá aqui Três E por último Quatro Essa receita Galera Me rendeu Quatro bolas de pizza Repetindo mais uma vez Aqui tem Nessa receita Eu usei Um quilo de trigo fina Usei Cinco gramas De fermento Fermipan red Vermelho Fermento seco Biológico Usei Cinquenta gramas De açúcar E Vinte e cinco Gramas de sal Um quilo Me rendeu Quatro bolinhas Cada uma Quatrocentas gramas Que é massa Tanto pra pizza Com borda Como sem borda Que eu uso E também Usei Aproximadamente Quinhentos ml De água É Água Né Temperatura ambiente E usei Aproximadamente Setenta gramas De ó Eu separei Noventa Mas não pegou As noventa Só usei Mais ou menos Uma setenta Né Já resolveu Meu problema Confirindo Aqui a balança Sobrou Trinta Então Eu só usei Quarenta Sessenta Sessenta Pronto Usei Sessenta Gramas De óleo Pra fazer Essa receita Já deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações Logo mais a noite Né Vou fazer outro vídeo Assando essa pizza Postar aí no canal Assando essas massas Pra mostrar pra vocês Como que elas vão ficar Depois de prontas Tá bom Esse vídeo Eu vou ficando por aqui Já peço Visão Deixa o seu like Ativa as notificações Pra receber o nosso conteúdo Tamo junto Canal do Pixelene Na área Voltando as ativas Com os nossos vídeos E ensinando a galera Valeu Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau